São seis horas mais trinta e sete minutos dessa segunda-feira, dia dez de junho. Muito boa noite, amigos torcedores. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Hoje o programa Debate Esportivo é estar recebendo com o Diego Anjos, a nossa camisa dez da Associação Esportiva Arassatuba, que lá vai ter um papo conosco, falar sobre a sua trajetória dentro do futebol, como é que ele veio para a Associação Esportiva, como é que ele está sentindo aí o clima, que com certeza se sentiu muito bem, ganha para ir na boa campanha, mas é ele mesmo para acabar falando. O Diego, boa noite, obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Beleza, Pitbull Funaria e Pinturas, Tira Risco, Micropinturas, Pinturas e Motos, fica na Avenida José Teles de Menezes, 429, no Concordia 1, telefone é 3301-9105. Carimbo dos Paraíso, especialista em confecções de carimbo de borracha, fica na Rua São Luís, 693, telefone 3624-3139. A M2 Academia, é, na M2 Academia, tem uma lida de ginástica, hidrobaic, natação para adulto infantil e também para bebê, além de musculação e pilates. A M2 Academia funciona de segunda a sexta, das 5h30 da manhã até as 10h da noite, ao sábado das 9h às 1h da tarde, domingos e feriados das 9h ao meio-dia. A M2 Academia, nosso casal de amigos, Marcos Moda e Adriana, fica na Rua José Ferreira Batista, 2339, prolongamento da Rua do Fico, lá no bairro Ipanema, os telefones 3622-3632 e 99720-5678. Ed Leite, produção audiovisual, propagandas, pode chamar de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Parassatuba e região, que agora tem bom presidente para o seu amigo Mauro José. É, Mauro, agora está na presidência aí, entendendo, não é, Mauro? Um abraço para o Deneu Spichitete. A Lameda Tintas, onde você encontra as principais marca de tintas. A Lameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones é 3623-1997 e 991097284. Se queira contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Se queira contábil, fica na Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falando em bike, é com a Rua Bandeirantes. Lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços e também nas facilidades dos pagamentos. A Rua Bandeirantes, você vai, escolhe vários modelos, você escolhe, sai pedalando e você pode pagar até 18 vezes no cartão. A Rua Bandeirantes fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobrach, telefone 3621-1150. Bem, inclusive, nós divulgamos já tudo durante o dia, que hoje eu estaria entrevistando o Diego Anjos, camisa 10 da Associação Esportiva Araçatuba. O Diego, você é natural de onde? Sou da Bahia. De que lugar é da Bahia? Nasci da Bahia, Iraquara, Bahia, Chaparra de Amantim. Com o terreno do Caio Bahia. Isso. Só que... É muito distante. É muito distante, né? É distante. E o Diego, como é que surgiu essa oportunidade? Lá na Bahia, praticamente lá no interiorzão da Bahia, vir jogar aqui em Ansa do Lula. Mas antes, você já tinha passado em algum time aí no futebol polista ou de outros estados? Sim, jogo bom desde o novo. Aqui em São Paulo já joguei no Tonabir, sub-16. Flamengo de Guarulhos, sub-17, primeiro ano de 20. Aí joguei em Plano Altino, lá em Brasília, Plano Altino DF. Lá eu acabei conhecendo o professor que estava aqui. Joguei em Minas, joguei em Tocantins. Eu estava em casa... Você está com quantos anos? 23. Os mais velhos do grupo. Sou um dos mais velhos do grupo. Eu estava em casa e o professor Kim estava aqui. É, o professor Guido, né? O professor Guido, que estava aqui. Eu já joguei dois campeonatos com ele, já conhecia ele. Foi através dele que eu vim pra cá. Mas você chegou em Brasília com ele ou não? Conheci ele em Brasília. Conheci ele em Brasília, né? Conheci ele em Brasília. Fui pra Brasília, cheguei em Brasília, conheci ele. Joguei o campeonato com ele. A gente foi campeão desse campeonato de 2020. Depois de que ele foi pro Tocantins, aí eu fui jogar com ele novamente. A gente foi campeão de novo no 2020. Aí agora eu estava em casa, ele tinha assumido o área. Me chamou e eu vim pra cá. Eu vim pra equipe. Verdade, o que aconteceu, já é passado, né? Agora tu tá o bairro pra frente. Mas o Guido, né? Contando no Guido, mesmo tendo que ser dispensado, vinha fazendo uma grande campanha. E deu pra primeira gente, com pouco contato que teve com ele, mostrou que é um bom técnico, uma boa pessoa, né? Eu acredito que sim. E os números, por si, dizem isso. É, né? Certo. Agora você, como diz, o Tocantins, a Arastatuba, temperatura que eu largo, o calor aqui é intenso, mas como vocês já jogaram no interior de São Paulo, Talambi, o que mais? Somente de Guarulhos. Somente de Guarulhos, né? Talambi também, é quente quanto... Talvez não sei até quanto aqui. Mas aqui, agora que chegou em Arastatuba, sentiu o calorzão, porque aqui é quente, né? Que é quente. Eu sou da Bahia, muita gente acha que nós estamos acostumados com esse calor, só que aqui é muito quente, comparado com a minha cidade lá. Primeira semana, primeira vez ali, tá muito quente. Agora, vez frio, já tá melhor, o calor ainda não voltou, mas já deu pra acostumar com o calor. É porque na Bahia também é quente, né? Sim. Mas é diferente. Lá parece que é o mais úmido, né? Porque aqui é mais seco. Aqui é mais seco, mais úmido, venta bastante. Minha cidade, principalmente, por ser perto de serra, de muita árvore, aí venta bastante. Não é tão quente assim. Não é tão quente, não. Minha cidade não é tão quente, não. Certo. E você sempre jogou ali no meio com a camisa 10, né? Não sei o que você passou. Ou o segundo volante, camisa 8, ou meio calmo, com a camisa 10. Agora, outra coisa, você tá aí, desde o começo, você jogou bem antes da formação da equipe, né? Sim. E o time lá é... Acredito que nas equipes que você passou, que você jogou, você ainda, talvez, não sentiu o calor de uma torcida que foi conhecida aqui, a interação pública. Exatamente. Todos os outros clubes que eu passei, nenhum tinha torcida igual a daqui. A torcida daqui é maravilhosa, me incentiva mais todo jogo. Eu em casa, eu fora, apoia bastante e nunca tinha sentido essa emoção de ter uma torcida assim do lado. É, isso, e a torcida do lado é muito importante, né? É importante, é um incentivo, a gente, nós que estamos dentro de campo, a gente sabe que ele está deixando de fazer outras coisas, deixando outras obrigações de lado pra estar ali, assistir o jogo. Então, é um incentivo a mais pra gente dar o melhor, tentar dar o melhor dentro de campo. Agora, viu o dia que a gente fala assim, a torcida, você joga fora, fora sempre da casa adversária, coisa muito mais complicada, jogar dentro de casa com a coisa, a torcida, mas, aumenta um pouquinho a responsabilidade também, né? Aumenta, a gente se cobra em querer desempenhar o melhor papel e querer presentear a torcida com a vitória, que não é bom só pra torcida, mas também é bom pra torcida. Com certeza, com certeza, e tenho certeza que sábado a torcida vai estar em peso lá novamente quando for a liter de bebedouro. Agora, domingo, ontem de manhã, lá na cidade da Olímpia, inclusive o time teve aí dois desfalques, né, por motivo de cartão amarelo, foi pro Adiel e o Neto, né, que entrou aí com o Mazzaro e o Eder tem. Mas mesmo que essa mudança, né, de o Mazzaro, inclusive tem entrado no decorrer da partida, não tem entrado no começo, o time também não teve, não caiu tanto de produção, não. A gente entende que não foi o resultado que a gente queria, foi um resultado importante, conseguimos um ponto importante, porque o ponto foi muito importante fora de casa. A gente sabe também que a equipe não desempenhou o papel que vinha desempenhando nos outros jogos, em outros jogos passados e nesse, a equipe não jogou tão bem quanto os anteriores, mas a gente também sabia que isso poderia acontecer, porque 10 jogos, faltou dois pra acabar a primeira fase, a gente sabia que o jogo ia ser que nenhum jogo a gente ia jogar melhor em um dos lados, então a equipe tem que estar preparada pra no momento que não estiver tão bem não perder os anos. É, porque o torcedor nunca vai esperar que o time vai estar voando todos os jogos, vai ser, é, tem um jogo que vai ativicar, em condição e mesmo, principalmente, jogando fora de casa. É, como eu estava falando, vai ter altos e baixos, vai ter altos e baixos no jogo, a gente treina pra isso, a gente tem que estar preparado pra isso, pra quando não ir na vontade, quando não ir na raça, quando não ir no talento, ir na vontade, a gente não pode deixar falta a vontade, nem dedicação, foi um jogo complicado, esse ponto ali, como eu disse e repito, a gente conquistou um ponto lá, que foi um ponto muito importante, quem assistiu o jogo, e nós que estávamos lá, sabe que aquele ponto foi importante, e vamos trabalhar a semana, procurar, ver onde errou, tentar melhorar, pra fazer um bom jogo, esse próximo jogo em casa, diante da nossa torcida. É, seria que na rodada de final de semana, o Danavi perdeu em casa para o Tupan por 1 a 0, o Fernandowski perdeu de 4 do Internacional, e aí o Olímpia 0 a 0, classificação está aí, o Inter, o Vitor do Ouro está na liderança com 18 pontos, em segundo o Tupan com 16, em terceira Aé com 16, em quarto o Danavi com 7, em quinto o Olímpia com 6 pontos. Temos ainda o Internacional do Vitor, Sábio, sábado às 3 da tarde. E no próximo o Tanavi, fora de casa. E no próximo o Tanavi, fora de casa. O Tanavi, inclusive, aqui no Tanavi, essa derrota é com preposta com o Tanavi, com a vitória, o Tanavi, apesar que ainda está aí na briga, tem chance para ficar na quarta colocação. Eu acredito que eles chegam a quatro, cada grupo, eu acredito mesmo que essa derrota dentro de casa, o Tanavi tem grande chance, porque o Domingo é o pega, o jogo direto, o jogo do Tanavi. o Olímpio e o Tanavi. O Domingo é o jogo de confronto direto. É, porque se o Tanavi e se o Olímpio vencer, aí já realmente, aliás, se o Olímpio vencer, ele ultrapassa a equipe do Tanavi. Agora, aí está aí, inclusive, o terceiro, está na terceira colocação por critério de saldo de gols, o número de vitória, a equipe do Bebedou, acho que é uma vitória, uma vitória a mais. Então, está aí, eles têm cinco vitórias, a gente tem quatro vitórias. Então, no próximo domingo, já há a internacional do Bebedou, que tem uma briga para a liderança, e o Tupan recebe aqui, o Fernando Alves, com certeza, um jogo que tem tudo para o Tupan vencer, né, para o Vendô. mais uma vitória sábado contra a equipe do Inter do Bebedou, vamos para a liderança, aí, no outro jogo, nós vamos até o Límpia, né? O Tanavi, o Límpia foi agora, contra a equipe do Tanavi. Você vê que, o time, como o Clasicatuan, o Bebedouro, o Tupan, a AIA, com o Tupan, os três títulos que estão classificados, né, o TENEM, nos focando em dois jogos, né, eu acho que, tanto o Límpia, que tem na quinta colocação, não vai ter condição de ultrapassar, menos que ganhe os dois jogos, mas eu acredito que já está classificado. Agora, o time se apresenta amanhã, começam já os preparativos? Não, a gente se apresentou hoje. Ah, se apresentou? Ah, hoje já estava. Não, o jogo foi bom. Foi, a gente se apresentou hoje, hoje já teve treino. A gente entende a importância desse próximo jogo, porque é um jogo de confronto direto, brigando pela liderança. Um dos objetivos da gente é classificar para a segunda fase, esse a gente conseguiu, só que a Límpia não pode se acomodar com isso, então a gente vai brigar pela liderança do grupo, também, que é algo importante. isso é bem interessante, né? No primeiro turno, nós fomos ter, sei lá, jogado naquela embebedura e vencemos o jogo por 1-0, não é? Foi. É, resultado muito importante, aquele resultado lá, mas aí fora de casa, diante da fonte de equipe, do entebo de bebedura, vem, vem mostrando, em todos os jogos do campeonato, que é uma equipe forte, e a gente vai trabalhar bastante, essa semana, para no sábado poder fazer uma grande partida contra eles. Abraão, Carlos Sousa, Valverco, Rodrigues Santos, Grande Pedro Aguas, Grande Pedrão, Rafael Ferreira, Leandro Reis de Oliveira. Se você está com 23, então, esse é o último campeonato da Vezinha, então? Último ano. Último campeonato. São um demais velho do Iberé, último campeonato da Vezinha. Você já fez 23, vai fazer. Já fiz 23. Então, essa é a última competição sua aí. Agora, João, eu sempre falo para o pessoal que é isso, que é isso, que é de papo, você sabe que jogar, você tem a experiência de jogar no Tanabi e jogar também no Flamengo de Guarulhos. Mas, quem não quer, jogar no campeonato paulista é diferente, a Vezinha é outra, na verdade, muita gente olhando, muitos olheiros, e isso é um desmotivo que você proviu vir jogar novamente no estado de São Paulo. eu acredito que o sono de todo mundo que quer ser jogador, quer ser bem sucedido, quer ser um atleta profissional, quer ser bem sucedido e não é de São Paulo, é vir para cá e jogar o campeonato aqui. Como eu costumo falar, aqui é outro mundo, futebol. Muito campeonato, muitos times, muitas possibilidades, muita gente vê você jogar, várias oportunidades, muita gente está onde você faz, aqui em São Paulo. Na Bahia, se você não for em Salvador, fica difícil, né? Sim. É o centro da Bahia, né? O centro é lá, que é o Vitória, Uruguaiia, ali perto do interior de feira tem aqueles times também de feira, só que são poucos times. No estado de São Paulo, vários times, várias possibilidades. Agora, quando a sua família mora ainda lá, na sua terra lá, acredito que nem o Perdonato, assim, o Céu, tem? Tem na minha cidade mesmo, no campeonato municipal, no campeonato amador, só. Agora, time, time profissional, não tem mais. Você disse que, Paira, você joga tanto de volante como de meio esquerdo também, né? Você tem facilidade jogando essas duas posições? Eu já joguei de segundo volante, mas faz tempo, muito tempo, eu jogando só no meio campo. Tenho mais facilidade de jogar mais no meio campo, no meio da frente. É mesmo porque o segundo volante é um cara mais marcador, né? Isso. Exatamente. Marcador. E seu estilo não é para jogar ali de segundo volante, né? É um lugar mais solto, né? Como diz, está sempre lá na frente, participando com o ataque, soltar até buscar o caminho do golo. É isso. Meu papel é receber essa bola, inclusive, do segundo volante e tentar fazer os pontos e o atacante jogar. Aí eu jogo mais no meio para a frente. Já não estou me lembrando. Então, pessoal, né? Eu quero agradecer o Sandro, que trouxe aqui. O Sandro, que é o diretor da Associação Especial da Associação Especial. professor, muito obrigado. Muito obrigado, o Sandro. Eu quero agradecer o Sandro e o Richard também. Quero me dar um abraço para o Richard. Vocês nos atendem muito bem, tanto lá nos jogos, também, quando a gente precisa. Vocês estão sempre à disposição. Então, eu só quero agradecer o Sandro, o Richard, o pessoal todo aí, né? Da diretoria, que tem trabalhado com o objetivo de levar a Réia cada vez mais longe dentro do futebol paulista, né? Mas, depois eu também vou bater um papo meio rápido com você, o Sandro. Ele bateu um papo também com o Sandro, Bateu um papo com o Sandro. Mas o... O Diego, o Diego, né? Isso. O Diego, mas, como você disse, seu último ano, então, nesse último ano, você quer fechar com o Sandro, fechar com o outro, mesmo porque, aí ele está classificado para a próxima fase. E você sabe que conforme vai mudando de fase, as competições vão se tornando um pouco mais difíceis, né? Sim, sim. É... O objetivo, né? Alcançar o objetivo do clube, o objetivo pessoal também. A gente sabe que conforme vai passando de fase, vai dificultando mais, e isso é bom por causa que mais gente vai voltando jogas na equipe. E o objetivo aqui, conquistar o objetivo do clube, como eu falei, e também até a oportunidade de ser visto. Ser visto por outros fãs também. É, você vendo dentro das três séries, o time que está na melhor campanha é o Ecos, né? Sim, sim. O Ecos está, acho que, 20... 20 e quatro. 20 e quatro. O que faz a melhor campanha. E outra coisa, classificando essa fase, é melhor você, de repente, classificar em primeiro, porque, normalmente, você tem que ser... Sempre tem alguma vantagem, né? Sim, sempre tem alguma vantagem. decidir em casa, no jogo. Decidir em casa, jogar contra quem não classifica o primeiro, decidir em casa, eu acredito que seja o principal fator do que classifica o primeiro. Agora, nós somos muitos jogadores, aqui da cidade, que pertinho, com o Henrique Adilins, e tal. Então, quando o jogo não sabe nos representar na segunda-feira, o pessoal está uma esticada. Para você, já fica muito difícil, né? Fica e não fica, porque, tipo, já vem nessa vida, né? Aí, eu já acostumei, quando a gente se deixa a casa, a gente, a família, e vê em outra cidade jogar futebol, aquela é a prioridade, aquela é a prioridade. Então, a gente aproveita esse domingo, quando jogamos no sábado, para descansar, e é tranquilo. É verdade. Solteiro, casado? Solteiro. Está solteiro. Está jogando ainda, né? Eu já... Vamos aproveitar aí para a gente, como diz, fazer o pé de meia, né? É, tranquilo. Agora, você, meia, segundo volante, você prefere jogar de meia-esquerda ali. Qualquer jogador que você se inspira, que realmente você... Pô, aquele é o cara que gostaria de ser. E eu gosto de falar de jogador, mas eu gosto muito de ver jogando uma rascareta do Flamengo. Acho o jeito dele jogar e o que ele faz com a bola bonitinha. Sabe jogar, né? Sabe jogar. Não, e outra agora, o... Lá, porque lá da Bahia, do Mato Grosso, tem muitos famineses também. Tem muito. Tem muitos famineses. Tem muito. O povo até fala que quem nasce lá tinha que ser do Bahia ou que vitória. Igual aqui, que eu estou, estou a ser mais com o time do São Paulo. só que, como eu falo, quando eu falo, eu sei lá para onde eu moro. Antigamente, as antenas eram para a bola. Pegavam só a Globo do Rio. Só pegavam só a Globo do Rio. A gente escolhia a Globo do Rio para torcer. para a Globo do Rio. É, o... Talvez não é do seu tempo e nem do tempo do Sandro também. O Sandro é jovem ainda, é meninão ainda, Vai estar jovem ainda no tempo do Canal 100. É o Canal 100, todo o tempo. Você vê, na minha época, no cinema, antes de começar o filme, passava, lança de jogos. Era só do Rio de Janeiro. É. Era só do Rio de Janeiro. Foram coisas que passavam na Bahia, lá no Mato Grosso, outros estados. Por isso que o Flamengo tem a maior torcida em outros estados. O Corinthians está chegando, não é? Tem muita torcida também ao Corinthians. É. Tem muita torcida também. É, mas... Está aí. Agora, com a chegada do Wagner, você adaptou tranquilo? Sim, sim. O Wagner e o Elim? Sim. Eles chegaram semana passada, já... O Elinho e eles já tem uma história aqui, o Elinho e o Jardim já tem uma história aqui no... Na área com o Mateleto. Chegaram para somar e... Excelente treinador. Assim, teve... Sentiu-se alguma diferença? Alguma mudança tática no estilo de jogar? É... Não senti tanto, porque a gente ainda jogou na mesma formação que vinha jogando. às vezes, alguns pedidos dentro de campo mudam, mas isso a gente vai se adaptando com o tempo e... Mas não mudou tanto. Agora, o próximo jogo tem aí a... O Júlio Reis e o Lucas Kev, né? Vamos jogar no próximo jogo. É o lateral esquerdo e o Zagueiro. Mas é que o lateral esquerdo sempre tem que entrar no... Masaro, né, quem é isso? Masaro entra na direita. Na direita. Masaro tem que entrar na direita. Na direita. E... Quem se acha? Daí, reformando o técnico. Na sua opinião, o que poderia... Tem entrado na partida ali na lateral esquerda? Eu acredito que a gente tem dois laterais. Então, não sei como o professor vai trabalhar na semana. Mas, com certeza, ele vai fazer a melhor escolha possível ali, outro lateral. Ele... Ele estudou, é assim. Acho que... Acredito que ele vai fazer a melhor escolha possível. É, agora, domingo, acredito que a piratas, cada jogo, ela... Ela vem com uma novidade, né? Ela vem com uma novidade. Cada jogo aqui em casa tem uma novidade. Primeiro fica aquela... ele foi macio, tudo amarelo. No segundo, já meteu a rumaça azul ali, uma festa linda, né? E acredito que sábado não vai ser diferente. Até o comentário, até o comentário do Juscelino, domingo, né? Mas o jogo é no sábado, não é? Às três da tarde. Pesarei que no sábado, três da tarde. Se você for jogar domingo às dez horas também, acho que o sol é o mesmo, é o mesmo, né? Ou até mais. Eu, eu, particularmente, prefiro jogar tarde. No sábado, em casa, acredito que a torcida vai estar lá assim, nos apoiando, como sempre. É importante pra gente, a gente que vem jogar aqui escuta que a torcida precisava de um time pra torcer. então, a gente vai trabalhar firma, sei lá, pra desenvolver o bom papel do Jutecão e merecer a presença deles. É verdade. Inclusive, o time começou bem com o primeiro jogo em Tupan, a gente acabou empatando um jogo que poderia até ter ganhado, né? Ter ganhado em Tupan, mas o primeiro jogo, o pessoal ainda tinha estifes com o trazamento e tal, acabou empatando. De lá pra cá, o torcedor realmente abraçou o time, o torcedor abraçou o time, tá entendendo? Abraçou o time. Então, por isso que, realmente, vocês também têm que abraçar a torcida, porque o Aia está no coração de todo mundo. Tentaram entrar com outro nome de time, mas não tem jeito. A Aia Associação Esportiva da Santa Cruz ficou aí quatro anos fora do cenário esportivo, está voltando agora, o time está bem, está classificado para a segunda fase e tem certeza que vocês vão fazer história na Associação Esportiva dessa reunião. Amém. Amém. A gente veio pra cá em busca desse objetivo, fazer história. A gente sempre quer ir buscando a melhora da vida da gente e também pro clube. A gente sabe a importância do clube na cidade. A gente conhece e vê os torcedores mais velhos que foram que pegaram o Aia na época que o Aia estava na primeira, onde deveria estar. E eles viam o auge e agora estão vendo o reinício do Aia. Então, eu acredito que para esses torcedores mais velhos, acho que é um privilégio eles terem o time de novo jogando, porque eu acredito que a cidade precisava disso. e a gente conta com o apoio deles no jogo. É importante, importante demais. E a gente sabe, a gente sabe que a torcida abraçou o time e a gente percebe isso durante o jogo. E interessante também a hora que acaba o jogo, vocês vão lá agradecer a torcida, né? A torcida já está acostumada, acabou o jogo, vocês têm que dar a perna da torcida lá pra vibrar junto, né? Eu acredito que é o mínimo que a gente tem que fazer. Esse jogo agora de Olímpia é quatro horas, Quatro horas de viagem e a torcida foi acompanhar. Então, eu acredito que é o mínimo a gente agradecer a presença deles, não para de cantar do início ao fim, então é o mínimo que é agradecer. É que nem vocês, eles jogaram vários times, vários times, ainda não viu o calor da torcida que nem é aqui que era essa turma. E o gostoso daqui, a torcida que realmente hoje mudou muito para o torcedor. Hoje tem um torcedor mais jovem, né? Indo no estádio, comparecendo no estádio e outra coisa também, com muita criança, uma linda criança, família, né? Família em campo. Isso realmente é gostoso de se ver, porque vocês estão lá dentro de campo, né? sim, sim, sim. Eu acredito que, como eu disse, o povo mais velho, os torcedores mais velhos que pegaram o áudio do Ayer ama, e a torcida daqui ama o Ayer de paixão mesmo, então acredito que eles vão passar nisso por seus filhos, por seus netos, por isso que tem muita criança, adolescente, que torce muito e gosta mesmo do Ayer de paixão. É verdade. O Diego, Anjos, ou só Diego? Diego Anjos, Diego. Diego está tudo bem, está em casa, né? O negócio é, o negócio é realmente é desempenhar, mas, por exemplo, continuar apresentando o bom futebol que vocês estão apresentando aí dentro de campo, e eu acho que a torcida é realmente, como eu já disse, a torcida abraçou, está otimista, e tem certeza que sábado não vai ser diferente, vai ter um grande público lá no estado de Padre Mar de Barro, e vamos buscar mais uma vitória, que ia ser esse jogo muito importante, que uma vitória dá, pode dar a liderança e a gente termina essa fase líder do nosso grupo, né? Sim, a gente sabe a importância desse jogo, desse jogo mais importante que o Fernando Carval vai ser esse jogo, jogo para decidir é a liderança, jogo bom que se jogar contra uma boa equipe, porque a equipe do Rio da Rio e do Rio é excelente aqui, e vamos trabalhar a semana, vai chegar lá e dar o nosso melhor, a gente sabe. o time do Internacional é o Internacional de Bebouro, é um time que tem o Roberto Valda Vino, inclusive que é técnico das associações que a gente agora alça tudo um técnico do Neste do Norte, passando vários até no trabalho até no exterior, então, como você disse, é gostoso, é bom jogar com o time, também do mesmo nível que o time que joga e desse jogado, do que você vai jogar com o time aí que realmente vem naquela retranca tremenda, que nem foi aquele jogo contra o Fernandóvis aqui, que eu comentava lá na arquibancada durante a partida. A felicidade nossa é que nós fizemos o primeiro gol praticamente quase no final do primeiro tempo. Sim, mesmo no primeiro tempo, o Leirão já estava caindo, o time veio uma retranca, 4x4x2, pessoas já começando a fazer cera, porque se volta do segundo tempo 0x0, não ia ter jogo antes que eles iam tentar arrumar toda a maneira para fazer cera. Mas eu acredito do Internacional que é um jogo diferente, é um bom jogo, descemos lá, precisamos de mais um penúmulo do torcedor sábado aqui no Ademarsão, às 3 da tarde, já começa a comparação de ingresso na sexta-feira, mas se você já começa a comparação de ingresso para não ver aquele tropeiro na última hora. O pessoal diz para a última hora, aí as coisas ficam complicadas. Aí até comparação de ingresso, você entrar, aí já vai estar 20 minutos de bola rolando, aí por um momento a gente teve o projeto de chiado. O Diego Anjos, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, por ter aceitado o nosso convite e continuem apresentando esse bom futebol que você está apresentando para que a Aé possa realmente já para a segunda fase conquistar mais vitória e quem sabe para o ano que vem a gente aí já está em uma divisão melhor. Boa noite, é uma honra estar aqui no debate esportivo, obrigado pelo convite e o que eu queria dizer é que a gente vai treinar muito essa semana, igual a gente vem treinando sempre e vamos buscar sim fazer um bom jogo nesse próximo jogo. A gente conta com o apoio da torcida, a gente sabe que a torcida vai estar lá mais assim nessa conversa, a gente conta com o apoio da torcida sabe que a torcida é importante para a gente é um incentivo a mais como eu disse ver eles vibrando cantando e acreditando no nosso time então a gente conta com eles e vamos para cima. Beleza então, valeu, um abraço, obrigado, vou botar um papinho rápido para o Sandra aqui, o Sandra quer ter que torcer aqui o Diego para aqui no nosso programa vamos bater um papo com o Sandra aí, o Sandra faz as coisas ali, faz a trantelinha e aí Sandra, tudo bem? E aí, Beleza, boa noite, boa noite a todos aí que estão ouvindo a gente, assistindo a gente aí, um abraço, legal, né, estamos todos juntos. Ô Sandra, a torcida sempre parecendo todos jogos, e domingo agora, né, eu sabia que a torcida ia para lá, mas ficou lá no posto, né, a transmissão da federação, né, que não apareceu, não apareceu a torcida, aí você disse que o arquibancada, o outro lado estava interditado, não? É, não sei se estava interditado, falaram que não podia sentar lá, porque estava interditado, né, assim, igual, agora a Satuba aí, quando vem aqui sendo o estádio aí, a filmagem dele, sempre de frente, essa arquibancada, uma arquibancada de ferro, aí eu perguntei se podia ficar lá, tal, né, se não, não pode, né, provavelmente deve estar interditado, mas ficamos do lado oposto das gabines de imprensa, né, por isso que não deprimi nada da festa lá. Agora, o Lega Zero até que ficou, foi até um ótimo resultado, né, de jogar fora de casa, né, a gente poderia também ter trazido três pontos, né? Sim, 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 a gente foi para buscar os três pontos, né, professor Baguinho, professorelinha aí, a confiança, né, de buscar esses três pontos aí, os jogadores se deram de tudo ali para buscar os três pontos, eu não sei também se é o, o tempo também, costumado jogar no das três, pelo das dez, né, é um horário assim também meio complicado, mas vamos para o três pontos lá, o time do do Olímpia jogou muito bem, né, jogou muito bem, revisou a oportunidade, teve um pênalti lá, bandeirinha deu, o juiz foi indeciso, entendeu? Se desse aquele pênalti, né, tinha voltado com o resultado, infelizmente não deu, mas assim, Beto, tá bem, tá bem, porque o empate fora de casa aí, eu não acho que é ruim, não, agora nós temos um líder, que é o Bebedouro, né, eu sei que você, eu lembro, você fez parte da torcida, hoje você está em uma parte mais administrativa ali, sim, hoje eu estou mais, eu estou o Rodrigo aí, né, o presidente, o presidente do Rodrigo, mas a torcida está preparando alguma novidade para sábado aí, você jogou contra o internação da Globo, ou não? Ô, Beto, eu não sei, esses caras é um bando de louco, você nem sabe o que que vem, tem hora que eles escutam, o dia a dia da diretoria, vai chegar para fazer as coisas bonitas, mas eu acho que vai ter alguma novidade sim, eu acho que sempre, os meninos ali estão bem empenhados, nossa, vou falar para você, cara, a correria já começou no domingo, a preocupação lá, depois do jogo já começou a preocupação para o jogo aqui em casa, então é um jogo muito importante, com a noite de bebedouro, né, tem aí um tele-tecno, é, o Davinho é, é, mas assim, o time treinando muito forte, tá, voltou hoje já, no treinamento aí, com o Vaguinho, com o Elinho aí, se preparando aí para, este jogo que é muito importante, dentro de casa. Os ingressos começam a ser vendidos a partir de pedido? O Beto, amanhã a gente já sorta as cargas de ingresso, tá, a partir das, da manhã, não vou te falar o horário certo, porque, a carga foi liberada hoje, acho que hoje, não, foi liberada amanhã cedo, então, eu tenho que soltar as máquinas, né, que é eu que faço essa parte, eu, o Zé Rich, aí, um abraço, Zé, tamo junto, né, faz essa parte, agora a gente dividiu quem vai fazer o que, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, tá assim, tá tudo um departamento bem, assim, em sintonia, bem em sintonia, e bem dividido, né, pra não ficar. Uma coisa bem importante, que eu queria falar pra todo o sucedor, as camisas, tão chegando no sábado, tá, foi encomendada já, pelo Juninho aí, que tá, fazendo essa baita dessa correria, um abraço, Juninho aí também, né, as camisas vai chegar, vai chegar, vai chegar, azul, azul também, vai chegar, azul, então, eu peço pra, todos os torcedores aí, comparecerem no estádio, que vai ser um jogo muito importante, ajudar os meninos, ajudar esses meninos aí, porque esses meninos, tá no agosto, tá uns guerreiros, né, igual a Piratas fala, quando nós cantamos naquele final, guerreiro, vocês são guerreiros, esses meninos, tá se esforçando demais. Outra coisa, eu vou, gostando, é de problema, chegou na hora do jogo, teve um ano, de ônibus, não deu um... Não, não, a Pirata tá alugando ônibus aí, o ônibus do top, tá chegando no horário certinho, cara, até antes do jogador entrar no campo aí, né, o Maicon, o Carneiro, os caras, o Leandro, se for falar todos ali, que correm ali pela diretoria da Piratas ali, eu vou falar pra vocês, os caras têm uma responsabilidade monstra, pegar o ônibus aí melhor, o ônibus mais estruturado, né, é assim, também, aquela vez também, né, foi, isso aí acontece, né, Beto, eu te quebrar uma vez, eu te quebrar uma vez, mas é torcida organizada hoje, nem que tenha, assim, tem cisma de, tinha lugar, né, o ônibus do novo também quebra, acho que, o ônibus do novo também quebra, mas agora tá dando certo aí, foram, foram em Fernandópolis, né, acho que foi em Fernandópolis, e foram agora em Olímpia, chegaram no horário certo ali, antes do jogo, já começaram a fazer aquela batucada, e a gente torcendo aí, mas, vamos ser rápido, vamos encerrar, a viagem de Itanabir, isso, vamos encerrar, beleza, viagem de Itanabir, agora as camisas chegam no sábado, chega no sábado, você tem algum, provavelmente, Beto, já vai estar à venda no estádio, tá, já está vendo, já está vendo no estádio, se tudo der certo, amanhã já vai estar vendo, tudo der certo, as camisas já vai estar à venda no estádio, o Julinho já correu atrás, disse, já providenciou, ligou lá, fez tudo, se corre lá, as camisas estão chegando no sábado, mas os ingressos também já não vai ser vendidos a partir de, e os ingressos nós vamos vender nos pontos de venda que a gente tem, né, e depois eu posso te mandar, manda-se, manda-se, já podemos ir projeto, ou de onde vai ser, e quinta-feira e sexta-feira, na frente do estádio, da meio-dia às sete da noite, nós vamos estar vendendo o ingresso lá, quinta, sexta e sábado, sábado até amanhã, pessoal, já sabe, quinta, sexta e sábado, então, quinta-feira, quinta e sexta, por que horas? A partir da meio-dia. Da meio-dia até às sete da noite, e no sábado, a partir das nove da manhã. Às nove da manhã, até nove do jogo. Beleza, Sandro, muito obrigado pela presença, eu sei que só tenho que parabenizar vocês, é quem sempre mantém vontade, é você, é o Victor, é o Carneiro, o pessoal, um abraço pra todo mundo aí, que tenha empenhado, pessoal aí, da Piratas, em prol da Associação Esportiva da Estatua. Muito obrigado, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. É isso, Beto, obrigado, eu, eu que agradeço por essa oportunidade que está tendo com você aí, da gente vir, trazer o esporte, trazer os meninos aí, para uma entrevista com você aí, para o que você precisar, estamos às horas, estamos de porta aberta, só falar com o Richard, com o Geraldo também, que faz parte da mídia aí, só falar com um dos dois aí, que a gente está aí com a mercada para entrevistar eles aí. Beleza, valeu, um abraço, muito obrigado. Bem, vamos embora, nós estamos sete horas, mais dezoito minutos, estamos chegando ao final de mais um programa de passeportivo, agradecer aí a presença também do Diego, né, anjos, craque, esqueci de cuidar por ele, o 10 e o capitão, né, o 10 é o capitão, o Diego é o capitão, é o capitão, é o capitão, e quando ele sai, aí passa a ficar em Bahia. Aí tudo em casa, Bahia, toda Bahia, toda Bahia. Se a gente era conosco até agora, muito obrigado, uma boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser ir, e quer com certeza, estaremos aqui de volta com mais um programa Debate Esportivo. Então, pessoal, fiquem com Deus, e até amanhã. Tchau.